Oi gente bom dia tudo bem com vocês comigo está tudo bem para quem não me conhece né meu nome é Ezequiel do canal vida no sítio com Ezequiel como vocês estão vendo aí no vídeo né esses três vasos foi que eu já fiz ontem para vender gente aí eu vou mostrar vocês né ali não vou mostrar totalmente os passo a passo porque é ruim pelo tá fazendo e mostrando ao mesmo tempo mas aí para vocês verem tá aqui os vasos né bem bonito bem alinhado tem um grande um menos um menor né e eu fiz um mais pequeno aqui né já tirei já desenformei né e aqui é antes de fazer o vídeo né como foi logo cedo eu já fiz um tá ali já tá no sol gente secando que aqui o sol tá bem quente né ele enxuga bem rápido esse já tá um encomendado e já tem outro também que já tá encomendado também e eu tô fazendo mais outro e vou fazendo sempre né tanto para suculenta como para todos tipos de planta né eu fazer vasos de todos os tamanhos entendeu e já tem isso aqui leona tá ali isso aqui já tá no sol tá vendo gente é nesse nesse esse balde aqui eu já fiz todo alisei ele tudinho ele agora tá na secagem né e aí é só esperar agora só mas eu vou tirar amanhã daqui é ruim porque eu tenho um pouco eu tenho um pouco balde né e aí eu comprei eu comprei uma areia e comprei o cimento do dele que eu tinha ganhado ali aí eu peguei e comprei eu disse ah desse dinheiro vou fazer mais dinheiro né aí já encontra já tá tudo encomendado gente os vasos tem o que eu tô fazendo já tá encomendado ali aí eu vou mostrar ali a vocês como é é que eu tô fazendo e aqui já tem a massa preparada não mostrei a vocês temos que não falei aí para eu mostrar né eu tá pegando e com o celular aí aqui já tem a massa preparada nessa massa que tá preparada aqui eu usei 3 balde desse 3 balde é como eu tô fazendo os vasos ali tá ficando bom né tá ficando resistente então tô usando 3 balde desse e dois e meio e um e meio de cimento tá entendendo gente é 2 é 2 é 2 balde é é 3 balde desse e eu tô usando um balde desse de conta é um quilo né acho que é um quilo de manteiga não sei bem aqui não é que não dá para conseguir ouvir aqui eu tô sem um óculos aí pronto você quer desse desse de cima de margarina né são três desse e um e um meio de cimento não é muito meio não mais meio só para ficar mais forte um pouco né aí tem aqui aí eu dali eu mexo com a eu mexo com a com a inchada né deixo bem ele é tipo a massa fica tipo farofa gente aqui já tá preparada fica assim ó aí assim já tá bom tá vendo ó é uma farofinha né e eu faço aqui nesse eu boto aqui aqui os vasos que eu uso eu tenho dois ali tenho aqui dali aí eu tenho pouco balde dentro dinheiro não deu para comprar mais balde né para comprar não porque isso aqui é o de casa que a gente fica até porque a gente eu uso deixo lá só tirar amanhã eu vou fazer de novo né quando eu peguei em dinheiro compro mais balde mais forma para fazer né aí aqui eu passo um pouquinho de óleo né dentro da desse balde e vou começar botar quando aqui tiver já pronto já enchido aqui gente aí eu volto com vocês para mostrar aqui já para ir para o sol tá para esperar a secagem o meu povo aqui é como fazer balde é vasos para vender gente eu vou fazer agora todo tipo de de vaso né então fica aí espere mais um pouquinho que eu vou mostrar vocês como ficou dentro desse balde aqui aqui gente eu já fui a camada do fundo do vaso né e o cimento aí agora vou encher as laterais do balde e aí quando tiver tudo aqui prontinho alisadozinho aí eu volto com vocês e aqui meu povo já enchi toda a parede do bar do balde né tá tudo assim né aí agora eu vou dar o acabamento por dentro né deixar bem certinho bem certinho tudo aqui ainda tem ainda tem esse daqui esse ainda aqui dá para fazer mais vaso né aí aqui a gente aí já tá tudo coisa da galera vou dar o acabamento tirar todos os excessos tudinho dá um g aqui da geral e vou levar o sol aí daqui a pouco mostra pra vocês não ficou bem lisinho aqui pronto a gente já terminei de fazer os acabamento né aí como vocês podem ver como é que tá aí do jeito aí ó tem um buraquinho lá embaixo no fundo né e aqui tá assim ó e eu pinto aqui olhando eu vou trabalhar trabalhar né gente e sobre isso aqui de massa mas vou fazer outro passozinho e tá aqui já fiz dois né hoje se tivesse mais balde gente eu fazia mais mas é uma produção maior né de balde normal só tem dois balde para fazer isso aqui e esse mas isso aqui eu uso para pegar água né aí não dá então gente um abraço para todo hoje o vídeo foi esse mostrando como fazer vaso para vender né eu ganhei um dinheirinho né aí comprei o cimento e areia e para produzir mais dinheiro né gente vou fazer mais um vaso por aqui fique com deus e até o próximo vídeo se deus quiser fui